Oi gente, bem-vindo a mais um vídeo no canal Hoje eu tô fazendo pra vocês um bolo super facinho Ele é um bolo simples, sem nada, nada de muita perscurada É um bolo pra você tomar no café da tarde Eu resolvi fazer aqui pra mim e do nada resolvi gravar pra mostrar pra vocês Vocês vão ver que é super fácil Vamos lá que eu vou ensinar Gente, ó, vou fazer uma receita de um bolo bem simplesinho Pra café da tarde, café da manhã Ele é dois minutinhos, tá pronto É aquele bolo bacti-vulti Aqui na tigela eu já coloquei três ovos inteiros Vou colocar uma pitada de sal E vou colocar uma xícara de açúcar Essa minha xícara aqui tem 200ml, tá? Eu vou medir tudo nessa xícara Agora a gente vai bater bastante Até dissolver com fuê mesmo Não precisa usar batedeira A não ser que você queira Misturou bem A gente vai colocar 100g de manteiga Aqui são duas colheres bem cheias, tá? Ideal que ela esteja em ponto de pasta, tá gente? E pomada Assim fica mais fácil de você misturar Aí mistura a manteiga aqui com os ovos e o açúcar Ó, dissolveu bem O açúcar tá bem dissolvido Eu tô usando açúcar normal, tá? Você pode usar açúcar refinado caso você queira Aqui eu tenho uma xícara de leite Leite em temperatura ambiente Aí mistura um pouquinho Ó, parece que tá talhado É por causa da manteiga, tá bom? E aqui agora eu vou peneirar Duas xícaras de farinha de trigo Com uma colher de sopa de fermento Então aqui eu tenho duas xícaras de farinha de trigo Lembrando que a minha xícara tem 200ml Ah, o link dos ingredientes vão tá todos na descrição do vídeo Então não se preocupe É só ir lá Vai tá tudo discriminado lá, tá? Aí aqui com a farinha Nós vamos colocar uma colher de sopa rasa De fermento, tá? De fermento em pó Aí a gente vai peneirar Colocou a farinha e o fermento Agora é só misturar Até virar uma massa homogênea É super simples essa receita É um bolo super macio Gente, você colocando o fermento com a farinha E peneirar os dois juntos Você faz com que o fermento se distribua em toda a massa Então é sempre bom você fazer isso, tá? Quando você for coar a farinha Já coa o fermento junto Ó, a massa já tá pronta Essa é a consistência Ó Uma massa super leve Ó Não é uma massa pesada Aqui eu tenho uma forma retangular Que geralmente eu uso pra fazer pão Hoje eu vou tá usando ela pra fazer esse bolo Já untei com manteiga e farinha Você pode usar a forma que você quiser Pode ser aquela com furo no meio Retangular, quadrada A que você escolher na tua casa Eu vou deixar o tamanho dela na descrição do vídeo, tá? Caso vocês queiram E o forno já tá pré-aquecido a 200 graus Ó Não é uma massa grande É um bolo pequeno Dá uma batidinha assim, ó Pra sair o ar E é só levar no forno Pré-aquecido Por 45 minutos Ou até que você Enfie o palito Ele saia seco E que esteja com uma cor dourada, tá? Vou deixar lá por 45 minutos Depois eu mostro pra vocês Como que ficou Forno 180 graus Tá bom? Ó, gente Então depois de 45 minutos O bolo tá pronto Eu vou desenformar aqui nessa Nessa vasilha E vou mostrar pra vocês Ó, já desenformei Agora aqui por cima Eu vou jogar um pouquinho De açúcar de confeiteiro Mas é opcional, tá? Só se você quiser E aí E aí E aí Vamos lá. Bom, gente, essa foi a nossa receita de hoje. Se você gostou, compartilha, deixa bastante like, deixa nos comentários. E é super importante que você se inscreva no canal e acione o sininho das notificações. E quando não chegar notificação pra você, se você já fez esse passo a passo, vai sempre no canal pra ver se tem receita nova, porque tem pessoas que estão falando que não tá chegando notificação. Então é importante que você faça isso, tá? Beijos, até a próxima. E aí E aí Tchau.